Salve, salve pessoal, eu sou o Tomás Giroto e você está no meu canal do Bicho Paulistano e hoje nós vamos comentar esse vídeo aqui. Até o Lóris tá rindo lá embaixo e eu também, eu chamo esse vídeo de educação ambiental reversa, mas eu tô rindo também porque nada aconteceu. Depois eu li na matéria ali que eu vou deixar aqui pra vocês que foi só um susto, um belo susto, mas vamos lá. Bom, primeiramente eu peço pra que você se inscreva no meu canal e deixe sua curtida pra apoiar o meu trabalho. Esse aqui é o Zubizarrato e esse aqui é o Zubizarratinho, olha só, é filhote do Zubizarrato. E de vez em quando eu disponibilizo alguns filhotes para venda responsável, isso mesmo, tem uma provinha pra você fazer antes de adquirir o animal, pra ver se você está apto mesmo, né? Se vai saber cuidar muito bem, porque não é sempre que eu faço isso, então, de vez em quando, né? Eu disponibilizo pra venda artesanal filhotinhos já mansos de ratazana, olha só, é um pet perfeito, sou suspeito pra falar. Esse aqui é o Zubizarratinho, então você que é de São Paulo, você pode entrar em contato comigo se tiver afim de adquirir o melhor pet, tirando o cachorro, né? O segundo melhor pet que eu acho que é a ratazana. A cara do pai, Zubizarrato e Zubizarratinho, né? Olha o filhote, olha o filhotão aí, olha o filhotão, olha o filhotão, olha o filhotão. Bom, pessoal, como eu disse, eu tô dando risada porque eu sei que deu tudo certo nesse vídeo. Afinal, é o que eu chamo de educação ambiental reversa. Tudo que a gente fala pra respeitar, né, os animais, não menosprezar, o cara simplesmente deixa o filho dele na janela, em casa o Zubizarrato, igual o Zubizarrato vai lá pra janela, enquanto tem lá um animal de centenas de quilos, os bisões aí, os búfalos americanos, né, os búfalos, são animais gigantescos aí, que em momentos de fúria eles podem facilmente danificar um carro, imagina então uma criança aí com as mãos pra fora do veículo. E o mais absurdo de tudo é que o pai, provavelmente, né, não sei, tinha um adulto lá na frente dirigindo, que tava também pra fora, o pessoal incentivando, achando que isso era normal, né, então, como eu disse, a educação ambiental reversa totalmente, né, você ensinando pro seu filho que você não precisa respeitar um bicho que é maior que o seu carro, cara. Um safari, né, o famoso drive-thru safari, que é como se fosse o zoo safari que tem aqui acoplado no zoológico de São Paulo, né, aquele zoológico que você visita sem sair do seu veículo, sem se expor, né, no seu veículo. Foi-se o tempo que isso era legal aqui em São Paulo. Legal eu digo de divertido mesmo, porque agora os grandes animais têm que ficar presos justamente por conta de responsáveis aí, como essa família que expôs o seu filho aí a, poxa, perder o rosto, perder um membro, até mesmo a morte, dependendo ali do impacto, né, que tivesse causado aquela chifrada. Ainda bem que ele deu muita sorte, né, porque se dependesse da família dele, dos cuidados da família dele, ele teria dado um azar aí, né. O que aconteceu foi que esse animal, ele foi levado pro setor que ele não fica no safari, mas ele, o parque tomou essas providências, né, como uma forma de evitar ser processado. A pessoa vai, faz uma coisa dessas, expõe o próprio filho aí ao perigo, ó, quase uma situação de morte, que poderia ter acontecido, uma tragédia bem pior. E quem pode ser prejudicado ainda, não seria nenhum absurdo se essa família chegasse depois e quisesse processar o drive-thru safari lá, o nome do negócio lá, o parque. Então eles tomaram uma providência, na verdade, né, mais simbólica do que qualquer outra coisa, porque agora o animal, ele é visto como um animal potencialmente agressivo, né, mas foi um reflexo ali, às vezes a criança mesmo, na hora do vídeo, você vê que ela vai tirar rápido, né, parece o, não sei, ela tá com um plástico vermelho lá, já tá com um negócio totalmente errado, né, vai dar alguma besteira pro bicho comer ali, incentivado pela família, provavelmente. E aí acontece aquilo, né, o bicho tá lá perto, ele tá tranquilo, só que aí alguma coisa que ele não gostou, ou às vezes ele nem quis, né, eu, pra mim, é um reflexo do animal dele não ter, ter dado uma reclamada, assim. Mas às vezes ele nem tava, foi nem aí, às vezes ele foi dar uma coçada, não sei, né, eu não sou especialista em visões, não é um animal que, é um animal de comportamento agressivo. Ele foi induzido ali a ter um comportamento agressivo por seres humanos que não souberam frequentar aquele espaço que eles se propuseram a frequentar. Olha só que lixo, né, pra não falar outra coisa e desmonetizar o vídeo, que lixo de situação. Peraí que o zumbi zarrato tá aqui quase derrubando o tripé, então eu já vou encerrar esse vídeo pedindo pra que você não faça isso, não desinforme, não pratique educação ambiental reversa. Tome conta dos seus filhos, principalmente quando você tá em ambientes, né, onde ele pode se meter nesse tipo de situação, principalmente envolvendo animais. A responsabilidade é sua, você não pode culpar o lugar, né, o lugar ele tem ali tratadores, educadores ambientais, mas ele não tem babás, né, não tem pais ali pra ficar de olho nos filhos de todo mundo. Quando você tá junto do seu filho, você tem a obrigação de orientá-lo a respeitar os animais, ainda mais se eles pesarem aí quase 5, 6 vezes, 7 vezes o que você pesa. Muito mais às vezes, né, se for um grande macho, putz, passa da tonelada, é muito grande o bisão. E é muito absurdo você ver a que nível chegou. Eu já vi isso pessoalmente, já trabalhei em parque temático de fazenda, já vi pessoas colocando bebês, assim, bebês, filhotes, igual os zubis a ratinho, lembrando que está na venda responsável. Já vi pessoas colocando zubis a ratinhos humanos, bebês ali, próximos de porcos que pesam aí 200 quilos, próximo de chifres de vacas, são animais muito mansos, acostumados, porém, não é feito, né, pra você ter esse tipo de contato. A gente pode ter um contato saudável com os animais, desde que ele seja feito da maneira correta e que tenha bom senso, começando pelos pais. Acho que eu já falei demais aí por conta desse vídeo, mas eu fiquei abismado. Eu não acreditei quando eu vi que a gente continua vendo cenas como essa. Já não bastava o Zoo Safari aqui de São Paulo ter sido proibido aí de deixar os seus grandes animais livres, por conta de pessoas irresponsáveis, né, pessoas que tentavam sair dos veículos, alimentar os animais. A gente continua vendo cenas como essa, vindo lá dos Estados Unidos, vindo lá da gringa. O mundo inteiro ainda falta aprender a respeitar os animais. Nem com o tamanho desses, dubizão, essa família respeitou. Quase que teve que aprender a respeitar da pior forma, tá certo? Eu sou o Tomás Giroto. Inscreva-se nas minhas redes sociais. Eu ia falar, me siga nas minhas redes sociais. Inscreva-se no meu canal aqui, deixe sua curtida pra apoiar o meu trabalho. E continue acompanhando, aperta o sininho na hora que você se inscrever pra ele te mandar toda vez que tem vídeo. Afinal de contas, eu tô fazendo agora um esquema de vídeos, né, dando um feedback, explicando notícias. E notícias sobre animais tem toda hora. Infelizmente, muitas são com seres humanos fazendo besteira igual essa que a gente comentou hoje. Tem outras aí no canal, é só olhar na playlist também, tá certo? Falei demais, se você quiser, zubizar ratinho na sua casa. Vamos ver se você tem condições primeiro, né, porque afinal é uma venda responsável. Entre em contato se você for de São Paulo, tá certo? Tchau pessoal, eu sou o Tomás Giroto. Mostrando um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. A partir de agora, o bicho vai pegar.